Olá, pessoal! Eu sou a Neyla, do blog Manu e Manias Crochê, e na aula de hoje eu trago pra vocês uma proposta muito bacana de jogo americano, com motivo natalino. Dá tempo ainda de fazer pra ceia de Natal, porém, vocês podem depois adaptar ele pra qualquer, usando qualquer cor, e inclusive usá-lo no dia a dia. Ou seja, então, a proposta é natalina, mas que pode ser adaptada para uma peça para o dia a dia. Ele é muito fácil de fazer, rapidinho, vai pouco material e fica incrível, gente! Então, para esta aula, a gente vai utilizar três cores do Barroco Maxcolor Brilho Ouro da Círculo Produtos. Então, vamos lá! Olhem aqui, gente, anotem a cartelinha de cores, ó. Cor 5767, cor 8001 e a cor 3501. Aqui nesse novelo que vocês estão vendo aqui, gente. Eu fiz esse maior e fiz o porta-copos, ó. E ainda tenho toda essa quantidade de fio. Então, como eu disse, ele é super econômico, tá? Eu vou utilizar agulha número 4,5, porque para o meu ponto, a 4 ficou muito apertado. Como ele tem esse fio dourado, acaba deixando ele um pouco mais não tão maleável, tá? A peça fica um pouco mais durinha. Então, é importante que vocês usem uma agulha um pouco mais grossa. E agulha de... Desculpa, a tesoura. Então, agulha de crochê 4,5, tesoura. Então, vamos iniciar. Então, vamos lá! A gente vai iniciar com o fio branco. Eu vou fazer o anel mágico. Vou fazer essa correntinha aqui pra fechar, retiro o meu dedo aqui e vou trabalhar. Mais uma, duas, três. Então, nós temos um total de quatro correntes, três pra subir e uma que é o espaço. Dentro do anel, eu faço mais um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. E eu vou fazer isso até termos oito pontos altos aqui dentro do anel. Cinco, seis, uma corrente, sete, oito. Vamos conferir. Dois, quatro, seis, oito. Uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ajusto o miolo. E aqui onde nós temos a terceira correntinha que a gente subiu lá no início, a gente prende com baixíssimo, tá? Então, aqui nós temos já a parte do miolinho pronta. Venho aqui pra dentro do primeiro espaço, que logo após o fechamento da carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Então, fiz o baixo, laço a agulha, vou aqui pra dentro do próximo espaço e vou trabalhar sete altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Para o próximo espaço, um baixo. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta. Um espaço, eu trabalho sete altos, no próximo eu prendo com o baixo. Assim, eu vou trabalhando. Então, finalizando aqui a carreira, eu venho aqui no baixo, onde eu iniciei, e eu fecho com um baixíssimo. Agora, daqui mesmo, a gente vai começar a próxima. Eu vou subir com duas, três correntes. Eu sempre inicio carreiras assim, gente, com dois pontos, duas correntinhas que equivalem ao alto. Então, aqui nós temos o alto, mais uma correntinha de espaço. No mesmo lugar onde eu fechei aqui a carreira, eu venho e faço mais um alto. Uma, duas, três. Laço, no mesmo lugar, mais um alto. Uma, três só no meio, tá, gente? Ó, no mesmo lugar, mais um alto. Então, aqui, vejam. Fizemos o alto, uma corrente, um alto. Três correntes, um alto, uma corrente, um alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou lá pro outro pontinho baixo. Faço um alto, uma corrente, um alto no mesmo lugar. Agora, três. Agora, novamente, um alto, uma correntinha e mais um alto. Aqui, a gente já vai começar a formar os cantinhos, ó, gente. Então, vamos fazer nos demais cantos. Cinco correntes entre os leques. Gente, então, aqui finalizei com um ponto baixíssimo, onde nós iniciamos. Agora, vou pra dentro desse espaço de uma corrente, faço mais um baixíssimo. Duas pra subir, que é o primeiro ponto alto. Aqui dentro, eu vou trabalhar os sete pontos altos. Então, dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó, fica bastante ponto. Enche bem aqui, ó. Aqui nesse espaço das três correntinhas da carreira anterior, eu entro e faço um ponto baixo. Laço a agulha, vou pro próximo espaço de uma correntinha, e aqui eu trabalho novamente os sete. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó. Aqui, gente, nós temos o sete da carreira anterior, né? Um, dois, três. No quarto ponto, que fica exatamente o meio desse leque, eu venho e prendo com um ponto baixo. Prendendo também as correntinhas que a gente fez antes, tá? E agora, eu repito. Vou pro espaço aqui do ladinho, esse de uma corrente, e trabalho os sete de novo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis e sete. Aqui o baixo, e assim eu vou fazendo, gente, ó. Então, vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui no final da carreira. Aqui, então, eu finalizei a carreira, a gente prendia aqui no primeiro, nas correntinhas dos pontos altos que a gente começou. Agora, aqui, vamos fazer um... Vamos fazer um malabarismo, pra que a gente não tenha que caminhar até aqui no fundo com... Pra gente iniciar a nova carreira. Então, prendi aqui. Daqui mesmo, eu vou subir. Com três correntinhas, laço a agulha e venho aqui, venho pra trás nesse ponto baixo. E aqui, eu trabalho alto. Ó. Fiz o leque, ó, gente. Ele fica um pouco apertadinho, mas dá óbvio. Então, a gente faz assim, pra não ter que ficar voltando ou arrematando o fio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Por que que eu fiz apenas o leque aqui? Apenas o ponto V? Porque a gente vai, a partir de agora, trabalhar os cantos de um jeito e as laterais do outro. Então, aqui é uma lateral. O canto vai ser sempre aqui onde eu tenho esse canto que eu trabalhei na parte de baixo, ó. Então, aqui eu venho no ponto baixo e trabalho como eu fiz antes. O ponto alto, uma corrente, mais um alto. As três correntinhas. Mais um alto, uma corrente e um alto. Então, é esse leque grandão que a gente trabalha nos cantos, ó. Como eu fiz aqui na parte de baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, então, vocês podem ver que eu não tenho o leque grandão embaixo. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar a lateral. E a lateral eu faço apenas o ponto alto, a corrente... E novamente, o alto. Ó, então fica assim. As cinco correntes e aqui eu continuo. Aqui eu estou no canto de novo. Então, eu vou fazer exatamente, ó, como eu fiz aqui. Ó, então vai ficando assim, laterais. E aqui, a partir... A cada carreira que a gente for trabalhando, a gente vai ter uma lateral maior. Então, vamos ter mais pontos Vs aqui. E aqui no canto vai permanecer da mesma forma. Feito essa carreira, a gente vai voltar a fazer essa. Então, deixa eu terminar essa aqui, e eu volto pra gente começar a próxima. Porque depois daqui, a gente vai repetir as mesmas carreiras, tá? Então, aqui finalizei a carreira, ó, gente. Então, finalizei prendendo aqui na segunda correntinha. Agora, eu venho aqui pra dentro desse espaço que eu tinha feito antes. Faço um baixíssimo. Duas correntes pra subir, que é o primeiro ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar os sete pontos altos. Então, três, quatro, cinco, seis, e sete. Aqui, então, no leque, a gente vem no terceiro ponto. Vamos ver aqui onde é que eu estou. Um, dois, três aqui. Então, introduzo a agulha aqui, faço o baixo, ó. Venho pro leque aqui do cantinho, que é esse da correntinha, né? Onde nós temos apenas a corrente. Faço sete novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E aqui, então, onde temos as três correntes, o baixo. Gente, assim, eu vou fazer a volta toda. Agora, faço o leque aqui e prendo aqui. O leque aqui e prendo aqui. E assim, eu vou trabalhando, ó. Gente, então, a gente vai continuar trabalhando da forma que eu expliquei pra vocês até aqui. Porque agora é somente repetição de carreiras. A gente vai trabalhar quantas a gente quiser. Inclusive, a sugestão que eu fiz aqui, usando o branco no centro e as demais cores pro lado de fora, é apenas uma sugestão. Podem fazer só com verde e vermelho. Enfim, como acharem melhor. Então, vamos calcular a quantidade de carreiras da seguinte forma. Vamos tirar essa parte aqui do miolinho e vamos contar a partir daqui, quando a gente começou a fazer os leques aqui, fazer cantos e laterais. Então, tirando a primeira carreira de leques, eu farei mais uma, duas, três, quatro. Tá? Então, vamos trabalhar essa quantidade de carreiras em branco, que eu já volto pra gente mudar de cor, então. Pessoal, aqui, então, conclui a parte central em branco. Vejam, então. Sem contar a parte aqui inicial, nós temos quatro carreiras, então, de leques, tá? Vamos agora, então, continuar com o mesmo ponto. Porém, a gente vai, então, dar uma cor nesse nosso trabalho. Então, vamos fazer agora uma carreira na cor verde. Então, a gente vai dar essas duas laçadas na agulha, que é pra gente iniciar um ponto alto. E aqui, gente, pode ser em qualquer ponto aqui na lateral. Eu venho aqui no ponto baixo. Eu vou fazer o ponto alto, uma corrente e um ponto alto, tá? Faço as cinco correntes. Vou para o próximo ponto baixo. Faço novamente o ponto V. As cinco correntes. E assim, eu trabalho até chegar lá no cantinho, onde lá a gente faz aquele leque mais amplo, né, gente? Então, vamos trabalhar até o cantinho lá desse jeito. Cheguei aqui no canto, então. Então, a gente trabalha da mesma forma que a gente já vinha fazendo, ou seja, o ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, as três correntes. Tá? Então, desse jeito. O ponto é o mesmo, apenas mudamos de cor. Então, aqui eu vou seguindo até contornar toda a minha peça. Vamos já iniciar, então, a carreira agora com o vermelho. Aqui, gente, pra quem não pegou a dica de como eu inicio as carreiras quando eu mudo de cor com ponto alto, eu faço assim, ó. Eu dou duas laçadas na agulha, deixo esse fio pra trás aqui. E venho aqui, no caso, vamos iniciar aqui onde nós temos o ponto alto aqui dentro desse pontinho V. Ó, vejam como é que fica o ponto alto. A gente nem percebe que a gente iniciou ali. Aqui, eu faço sete pontos. Seis e sete, tá? Venho aqui no terceiro, no quarto ponto aqui de base, faço baixo. Agora, continuo aqui, ó, da mesma maneira. Gente, pra quem ainda não curtiu esse vídeo, aproveite aí e deixe um like pra gente, tá? Pra dizer, enfim, pra dar uma força aí pra gente também. E pra gente saber que vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, enfim, comentem também que é bem importante, tá? Ó, gente, então, essa agora vai ser a forma que a gente vai trabalhar. Então, verde aqui na parte dos pontos Vs e vermelho nos leques, tá? Nós vamos trabalhar, pessoal, por três carreiras no verde, tá? Essa que a gente já fez. Depois da vermelha, a gente vem e faz o verde de novo, e depois mais uma. E três carreiras, então, com os leques, tá? Então, vamos continuar trabalhando. A forma é a mesma, não muda nada. Que no meu retorno, só falta a gente fazer esse pontinho baixíssimo, que é o acabamento. Então, vejam que o nosso trabalho é muito fácil de fazer. Outra questão, gente, ó, eu fiz os dois, ó, esse que eu tenho pronto e mais esse que a gente tá fazendo. E ainda sobrei bastante linha na cor branca, que é a cor que a gente mais usa nesse trabalho, tá? Então, rende muito bem também. Então, vamos lá, que eu já volto, então, pra gente finalizar a peça. Gente, então, finalizamos as carreiras aqui com as cores vermelho e verde. Tá? Se quiserem um jogo americano maior, podem trabalhar mais carreiras, não tem problema, tá? Eu concluí assim, porque eu achei que ficava bom. Agora, então, eu vou trabalhar essa última carreira com agulha quatro. Que é pra não ficar esse ponto muito largo. Então, eu achei, testei as duas agulhas e gostei mais da quatro. Então, vamos fazer de conta que a gente tá começando aqui, eu venho nesses pontos altos. Eu vou aqui atrás, ó. O ponto aqui tem duas argolinhas, da frente e de trás. Eu venho aqui no ponto de trás, na argolinha de trás, e vou fazendo pontos baixíssimos, ó. Pra cada ponto de base, eu faço um baixíssimo. Então, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vejam que nós temos um ponto baixíssimo pra cada ponto. Agora, nesse ponto baixo que nós temos aqui, a gente vem, trabalha um ponto baixíssimo sobre esse ponto baixo, ó. Desse jeito. E agora, eu vou lá novamente e faço os baixos de novo, ó. Um, dois, os baixíssimos, aliás. Três, quatro, cinco, seis, sete, ó. De novo, venho aqui sobre o ponto baixo da carreira anterior e trabalho um baixíssimo, ó. E agora, aqui, eu volto a trabalhar normalmente, ó, gente. Até chegar lá no final. Ó, aqui a gente tá no canto, né? Não muda nada. A gente faz os mesmos sete baixíssimos. E aqui, então, a gente entra aqui, onde temos aqui, ó, o ponto V das três correntes, e eu trabalho o baixíssimo aqui, ó. Pronto. E assim, a gente vai fazendo até finalizar. Então, eu já vou aqui finalizar o meu e já volto pra mostrar pra vocês. Antes de mostrar a peça concluída pra vocês, pessoal, vamos falar um pouquinho do porta-copos. Eu vou... O porta-copos é simplesmente a mesma peça, somente numa versão miniatura. O que que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar aquela primeira carreira, né? Que a gente trabalha o miolo aqui, depois a carreira aqui dos leques. E já vão mudar pro fio verde. Então, quando vocês forem fazer, começar aquela segunda carreira, a terceira carreira aqui do trabalho, aqui, ó. Que vocês vão fazer aquele leque com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, três pontos altos. Três correntes, mais um ponto alto. Vocês vão mudar de cor, apenas isso. Então, vocês vão trabalhar as quatro carreiras iniciais do motivo maior, tá? Da peça principal. E aí, vocês vão fazer o acabamento aqui, exatamente como a gente fez agora aqui, tá? Então, essa aqui é uma ideia só pra vocês, se quiserem fazer, né? Pra ficar mais bonito ainda. Então, vocês podem, pra quem faz pra vender também, já fazer o jogo americano com o porta-copos igual. Gente, então, aqui está o nosso trabalho pronto. Vejam só que lindo que ficou. Eu diria pra vocês que, pessoalmente, é mais bonito ainda do que aqui na imagem, tá? Eu fiquei apaixonada por esse trabalho. Fica muito legal, façam só isso que eu digo pra vocês, façam e depois me contem. Aqui, então, pra vocês usarem, então, do ladinho, enfim. Eu trouxe até um prato aqui pra colocar, gente, pra vocês verem como fica legal a gente usar esse branco embaixo. E pra vocês verem também que o tamanho ficou bem legal. Tem 36 centímetros de largura essa peça. Então, gente, encerramos mais esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês gostaram dessa aula. Que é uma aula fácil, um trabalho fácil, um trabalho prático, econômico. Então, façam muito pra vocês, pra vender, enfim. Espero que realmente aproveitem muito essa aula. Pra quem não deixou um gostei no vídeo ainda, deixe, por favor, comentem, tá, gente? Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Um super beijo pra vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho